O que nós mostramos para o presidente do Congresso Nacional é um trabalho inédito que estamos fazendo na área de pessoal, onde constatamos que o Brasil precisa aprimorar a questão da governança de pessoal, porque se não tem uma boa gestão no país, se não tem um bom treinamento, não tem uma boa governança na área de pessoal, não se entrega um bom produto para a sociedade. Então, os protestos que aconteceram esse ano, as manifestações em relação a transporte, em relação a segurança, educação, é decorrente de uma falta de uma boa gestão. E eu não falo somente do governo federal, eu falo nos municípios, nos estados. Então, o Tribunal de Contas está trabalhando para que, com este relatório que apresentamos, o governo tome as medidas para o aperfeiçoamento da gestão pública como um todo, em cada segmento. Então, o Tribunal avança, passa a fazer um trabalho mais de avaliação e de prevenção para a nação como um todo. Agora, quais foram as conclusões em relação à gestão de pessoal? A gestão de pessoal aprimorada no Brasil, 7,6%, ou seja, intermediária em torno de 35% e 57% inicial. Portanto, estamos muito aquém para fazer uma boa gestão. Nós temos que ter treinamento, nós temos que ter monitoramento, nós temos que ter metas.